Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de programação web com Java. Antes de iniciar a videoaula, eu gostaria de deixar o meu agradecimento às 400 mil visualizações que a gente teve no canal. Já faz um tempinho que a gente passou, já estamos com 415 mil, mas eu estava um pouco ocupado, aí não deu tempo de eu acompanhar, nem gravar uma videoaula para estar agradecendo a vocês. Mas deixo aqui agora o meu agradecimento, por isso que ainda não, graças a vocês, é que eu cheguei a esse número aí que realmente me surpreende quando eu comecei. E estamos quase ali nos 4 mil inscritos, então pedi para vocês aí não esquecer de se inscrever no canal. Para se inscrever no canal, basta clicar nesse botão aqui, ó, inscrever. A vantagem de você se inscrever é que você, toda vez que eu publicar algo, você vai receber a atualização. E também não esquecer de quando assistir as videoaulas, deixar o seu curtir, clicando nesse sinal aqui de joinha aqui. Então não esquecer de clicar no gostei para ajudar a gente aí. E esse aqui é o meu GitHub, né, não esqueça de dar o follow nele, clicando nesse botão aqui, pois daí vocês conseguem acompanhar todos os códigos fontes que eu publico aula a aula. Beleza, então, começando essa aula então. Essa aula está sendo patrocinada pelo Ethelberto Melo, então eu deixo aí meu agradecimento para ele, pois graças a ele está sendo possível realizar essa videoaula. Beleza, qual que é o problema do Ethelberto? Ele me procurou solicitando se eu tinha videoaulas a respeito de publicar o nosso projeto na nuvem. No caso, eu não tinha gravado ainda, esse é um assunto que sempre me cobraram. Aí eu combinei com ele em torno de, vão dar duas a três aulas aí, para a gente tentar pegar o nosso projeto da drogaria e colocar na nuvem. Para colocar na nuvem, eu tenho várias soluções possíveis. Uma muito famosa aí, se vocês procurarem no Google, é o serviço da Amazon. A Amazon tem aí um serviço em nuvem, aonde você pode estar hospedando os seus projetos. Só que com a alta do dólar um pouco aí, e até agora eles estão cobrando em reais também, mas o Amazon, apesar de ser mais famoso, ele tem um preço um pouco mais salgado aí. E às vezes, para um projeto de pequeno porte, pode ficar um pouquinho mais caro para vocês. E além do que, a parte trial do Amazon, você tem um plano de um ano trial, se você quiser. Só que você é obrigado a cadastrar o seu cartão de crédito. Então tem pessoas também que não gostam de cadastrar o cartão de crédito. Eu gosto, por isso, eu até usei muito o Amazon, mas atualmente eu estou migrando bastante os meus projetos por esse aqui chamado J-Elastic. O J-Elastic é um concorrente do Amazon, oferece os mesmos serviços, só que é um preço mais barato. E, além disso, ele tem também suporte em vários idiomas, igual o Amazon. Antigamente ele só era em inglês. Agora o J-Elastic, ele é ofertado no Brasil pela LocalWeb. Então é a LocalWeb que faz o suporte para ele. Então o site deles é esse daqui, ó. E a vantagem dele é que ele trabalha com a modalidade pré-paga. Então você pode ir pondo dinheiro conforme a sua necessidade. Eu não sei se o Amazon está com esse serviço agora, mas quando eu utilizava ele, eu era obrigado a cadastrar um cartão de crédito para ele ir cobrando a mensalidade. Eu tenho também como fazer isso no J-Elastic, mas se eu quiser eu posso ir pondo crédito, assim como você põe crédito num celular. E, porque a gente precisa mostrar, ele tem um trial de 14 dias. 14 dias dá para a gente brincar, ver bastante como ele funciona. Então a gente vai estar trabalhando com ele. Então o meu objetivo é mostrar como a gente cria uma conta nele, e como que eu hospedo um projeto nele para ele estar funcionando. Beleza, então. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou entrar nesse site aqui, eu vou deixar depois na descrição do vídeo o link certinho aí, para vocês não terem que digitar tudo, mas na verdade é até essa parte aqui, é www.localweb.com.br barra cloud barra de elástica. Essa parte aqui da direita foi ele que gerou. Mas depois eu deixo na descrição do vídeo certinho aí o link para vocês acessarem. Você precisa ter um e-mail válido. Como o meu e-mail já está cadastrado, e para evitar dele ficar me barrando, eu vou usar esses serviços de tempo e-mail. Tempo e-mail, para quem não conhece, são e-mails temporários. Eles criam os e-mails, eles existem por alguns minutos, horas ou dias. São e-mails que você não precisa criar conta nada. Você usa ele conforme a sua vontade. Então eu vou usar esse e-mail aqui, para criar. Mas vocês vão ter que colocar um e-mail válido de vocês. Então basta vir aqui, onde está escrito 14 dias grátis, colar o seu e-mail, e apertar o botão Inicie Agora. Espera daí ele vai aparecer, se deu certo ou não. Então, vou esperar aqui. Parece que deu uma travadinha. Deixa eu ver de novo. Inicie. Deixa eu dar um refresh na página aqui, que eu estava há muito tempo com ela aberta. Então, colar o meu e-mail, Inicie. Ah, e agora sim está contando. É que provavelmente é quebrado já a sessão da página. Espere ele verificar, fazer o cadastro. Pode ser que às vezes ele demore um pouco para fazer o cadastro. Assim que ele realizar o cadastro, vai aparecer que ele te disparou um e-mail. Ele vai te disparar um e-mail. Opa, esse e-mail já está cadastrado. Deixa eu criar outro aqui. Deixa eu dar excluir então. Deixa eu pegar esse outro e-mail aqui. E vou colar aqui então. Beleza? Inicie. É que sempre que eu fico fazendo ambientes de teste, eu acabo usando vários tempos e-mails aí para ficar cadastrando. Tem algumas extensões que ele não aceita, tá? Então tem que tomar um. Mas as mais famosas que nós conhecemos, Outlook, Gmail, ele aceita de boa. Até esse tempo e-mail eu achei que ia embaçar, mas ele aceitou. Aí, ó. Pronto. Verifique o seu e-mail, acesse o link e faça o seu deploy. Beleza. Vamos lá então no nosso tempo e-mail. Aqui, ó. Chegou o e-mail do Dielastic para mim. Então basta eu abrir o e-mail. Então ele fala. Olá, fulano. Obrigado. Blá, blá, blá. O que nos interessa é essas três linhas aqui, ó. Essas três linhas. A primeira é o painel administrador Dielastic. A segunda é o seu login, que é o seu e-mail. O terceiro é a senha que ele te enviou. Depois você pode personalizar a senha se você quiser, mas ele cria uma senha padrão para você. Ou, se você quiser, tem esse quarto aqui, ó. Esse quarto aqui, você clica, ele já entra autenticado. Então, vamos fazer primeiro da forma manual. Então eu vou clicar nesse endereço aqui, que ele mandou no nosso e-mail. Aí, deixa eu apagar aqui. Eu estou com o de um outro cliente aqui. Vou, então, pegar o meu e-mail aqui. Ctrl C. Vou colar aqui. E vou pegar a senha. Vou copiar. E vou colar aqui. E vou dar login. Aí ele tem outros idiomas, se você quiser. Eu vou deixar aí em português. Não vou salvar a senha. Fica a seu critério aí para salvar ele. Basta esperar agora, após autenticar, então, ele abrir a página. Ou, se você preferir, você pode clicar diretamente nesse quarto link aqui, ó. Esse quarto link, ele já acessa, logado. Então, se eu apertar, ó. Ele já abre para mim, ó. Sem logar. Na verdade, ele está logando já, mas sem pedir os dados para mim. Aí, ó. Ele abriu aqui, ó. Abriu aqui, que é o primeiro, aquele que eu autentiquei digitando na mão. E esse aqui é o segundo, que eu entrei clicando no link. Então, ele pergunta, Bem-vindo ao Dielastic. Eu vou falar que já usei. Vocês podem apertar no Vamos Começar, que ele vai dar uma explicada aqui depois no painel para vocês. Então, eu vou clicar. Já usei o Dielastic anteriormente. Beleza. Dando uma explicação rápida para vocês do painel. Então, o Dielastic, o que eu gosto dele, em relação até ao Amazon AWS, ele é muito simples. Eu, particularmente, gosto muito da intuição dele, do painel que eles fizeram. Ficou uma coisa muito fácil. Qualquer pessoa pode hospedar. Então, aqui em cima, tem para você converter a sua conta para paga, se você quiser. Tem as configurações genais, menu de ajuda, dados do seu usuário, se você precisar alterar a senha, idioma ou deslogar. Esse Criar Ambiente, essa aba aqui que eu estou circulando, é onde vão ficar os meus ambientes futuramente. Ambiente para ele é um projeto, tá? O Marketplace é uma loja que ele tem de alguns produtos prontos. Por exemplo, aí eu quero fazer um servidor de e-mail. Ele tem alguns serviços prontos para você contratar, mas alguns deles são free e alguns deles você tem que pagar. Não é obrigatório usar a loja deles. É como se fosse a Play Store da Google. Então, aqui vai ficar os seus projetos. Aqui embaixo fica o log, ó. O log, não, desculpa, falei errado. Aqui embaixo fica os arquivos que eu vou hospedar o projeto. Então, aqui tem um ponto zip. Esse ponto zip aqui, ele é um projeto de exemplo, se você quiser testar. Depois a gente vai fazer isso para vocês verificarem como que fica. E aqui embaixo fica as tarefas. Aqui vai mostrar alguns logs. Mas é bem simples. O que você mais vai trabalhar é essa parte superior e essa parte inferior aqui. Essa videoaula eu vou parar aqui porque o objetivo era mais mostrar para vocês como que eu crio uma conta do Dielastic. Na próxima aula, então, a gente vai criar agora o nosso primeiro projeto no Dielastic para a gente testar. E depois vamos aprender a criar, então, o projeto da drogaria. Beleza? Então, pessoal, é isso por enquanto. Novamente, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E deixo novamente o meu agradecimento ao E.T. Huberto, pois graças a eles é que foi possível realizar essa aula. Abraços. Até a próxima.